Esta é já a parte final da detenção de Luís Silva, de 19 anos. Uma tarde calma, como tantas outras, onde se jogava basquetebol no bairro do Fim do Mundo, em Cascais. Acabou assim, sem que nada o fizesse prever. Apercebemos que os agentes da polícia estavam-se a dirigir para o campo. E olhámos uns para os outros e nos perguntámos, o que é que fizemos? Não fizemos nada. A primeira agente que olhou para mim disse, mano a mano, mano a mano. Não fizemos nada a ninguém. Então, são homens, estavam a mandar bocas. Nós não estávamos a mandar bocas, nós estamos aqui a jogar. Foste o primeiro a apanhar? Foi, foi. Rodearam-me, a mim e o meu colega, e do meu colega depois disse assim, ninguém faz nada, nós não fizemos nada, estamos aqui a jogar só basquetebol. Basquetebol agarraram no meu colega, agarraram no meu colega, empurraram, fecharam ele, rodearam o meu melo, e eu não podia fazer nada. Eu tentei dialogar com o agente, o agente disse, para eu não me aproximar, senão iria atirar a mim. Apontou-me uma arma? Apontou-me uma arma, os meus colegas agarraram-me para evitar não sei o quê. Agarraram-me no meu irmão, viram que o meu irmão estava a resistir, colocaram o gajo de pimenta, colocaram o gajo de pimenta. O meu irmão também tem problemas de visão, como chama-se isso? Algemaram, algemaram. Os moradores revoltaram-se, cerca de 200 contra a polícia, e arremessaram pedras aos agentes. Diz quem mora no bairro, que a revolta se deveu à injustiça. Estes rapazes são conhecidos como miúdos do bem. Não se metem em confusões, estudam ou trabalham, e não têm cadastro. O Luís, aqui nas imagens a ser algemado, joga rugby, e estava prestes a integrar a seleção nacional de sub-20 portuguesa. A mãe é respeitada no bairro, e também ela, orgulhosa de ter três filhos de cadastro limpo. Julieta aprendeu de pequena, na Guiné, a respeitar as fardas. De arrastar o meu filho assim, eu senti-me muito magoado, porque eu não esperava. Eu sou o filho do militar, nasci debaixo da farda. O meu pai cumpriu o serviço militar. Às vezes até diz o meu filho, eu sinto orgulho de vestir uma farda. Eu gostava de ter uma farda. Agora tudo mudou. A farda passou a ser uma ameaça. Mas mesmo assim, pede Julieta para não se olhar à cor na hora de decidir. Há pessoa do bom. Há preto, mau. Há branco, mau. Há preto, bom. Há branco, bom. Isso depende do coração da pessoa. Senti-me muito revoltada para isso. Eu não quero problemas, eu não quero nada. Mas o meu filho está lá a queixar dores. Os miúdos do bem, do fim do mundo, agora já não olham para a polícia da mesma maneira. Nunca tive problemas com a polícia e agora sinto revolta mesmo sobre a polícia. Sinto mesmo. Não quero ser radical, mas posso dizer que sim. A partir daquele momento criou alguma revolta. Não tinhas qualquer problema com a polícia? Nunca tive, mas a partir daquele momento acho que vou ter algum problema com a polícia. Desenha-se uma nova vida no fim do mundo.